Mais uma vez aqui no município de Simões, nós estamos na sede da Prefeitura Municipal, mais precisamente no gabinete do prefeito constitucional que está aqui, ao nosso lado, que é o prefeito Zé Ulisses. Zé Ulisses, mais uma vez, é um prazer, uma honra estar falando, divulgando as ações do governo municipal. Iniciando essa entrevista, prefeito, no tocante à política da última eleição, quais são as expectativas, prefeito, de relacionamento com as demais esferas a partir de 2023? Boa tarde. Estamos aí chegando ao final de 2022, onde agora a partir de janeiro de 2023 assume os seus cargos, tanto o convivente estadual como o presidente da República e os deputados estaduais, federal e senadores. A nossa perspectiva é que as coisas andam e que possam estar nos ajudando também os nossos municípios. Então, sem nenhuma dúvida, vamos estar cobrando, entendeu? Votamos no presidente Lula, aqui no nosso município de Simões, votamos no Rafael, elegemos nossos deputados federais e estaduais, nosso senador Welto. E sem nenhuma dúvida, vamos correr atrás para que a gente possa estar trazendo mais benefício para a nossa população de Simões. Essa é a nossa missão de congestor, é de correr atrás de melhoria para o nosso município. Muito bem. Prefeito, o município de Simões se notabiliza por várias peculiaridades. é por sua localização geográfica, é por sua gastronomia, uma comida maravilhosa aqui no município de Simões. Enfim, também pela instalação e implantação de muitos parques eólicos. Enfim, no tocante ao turismo, o que você comenta como ação do governo para fomentar o turismo local? Nós temos sim já um projeto de estar trabalhando com a questão do turismo aqui no nosso município, principalmente no chegar à nossa cidade ali na serra, na subida da serra onde existem os parques eólicos, a gente tem um projeto sim de fazer lá um mirante, que sem nenhuma dúvida vai abrilhantar esse investimento da energia eólica no nosso município. Então, não só a energia eólica, mas outros potenciais que temos também, como a mandiocultura, entendeu, que é uma tradição já antiga e precisamos realmente investir nessa questão do turismo, sem nenhuma dúvida. Muito bom, uma iniciativa extremamente importante, vai gerar emprego e renda sem fim. Prefeito, com a Câmara Municipal, tivemos a oportunidade de há poucos dias também entrevistar o presidente da Câmara e ele falou muita propriedade sobre a sintonia, a união. Existente aqui, entre legislativo e executivo, como você comenta também, essa união, lembrando que agora, a partir de janeiro, vai ser mudada a mesa diretora, provavelmente. Sim, temos um relacionamento muito bom com a Câmara Municipal, com o poder legislativo, nosso município, onde sempre se entendemos, graças a Deus, a gente sabe que os poderes são diferentes, mas tem que ser harmônico, harmônico e isso é muito importante para que ajuda a desenvolver o dia a dia do nosso município. Nós precisamos sim de aprovação de projetos, entendeu, enfim, precisamos aí trabalhar em parceria com eles para que possamos cada dia mais estar desenvolvendo o nosso município de Simões. Algumas obras, prefeito, de infraestrutura ou obras assistenciais já licitadas ou que já foram entregues, como você comenta também, essa dinâmica do trabalho aqui da Prefeitura Municipal de Simões. Nós temos, esse ano, temos uma parada nas obras, concluímos algumas que tinham para ser concluídas, mas temos uma parada aí de alta dificuldade financeira do município, por conta das estiagens de chuva, escassez de água, tivemos que dar assistência com carro-pipa, entendeu, que não tivemos recursos do governo federal e isso vem nos sufocando com os recursos. Lembrando a pandemia, né? É, exatamente, é a pandemia e isso vem sufocando os corpos do nosso município. Então, assim, precisamos parar e olhar para o melhor momento, que é dar assistência à nossa população no sentido de água, que é um ser precioso para todos. Zé Luiz, estamos nos aproximando do Natal, do Ano Novo, agora que, de modo especial, através de porta da imprensa, a mensagem do prefeito, Zé Luiz, a esse povo maravilhoso, a população guerreira, gloriosa, hospitaleira, para um futuro melhor. Passando aqui, aproveitando este momento, entendeu, para desejar a todos os munícipes de Simões, a nossa população de Simões, as famílias de Simões, que possam ter aí um Feliz Natal, um próspero ano novo, com muita saúde, paz e que Deus abençoe todas as famílias do nosso município. Obrigado. Obrigado.